Gente boa, grande abraço mais uma vez de volta para batermos papo sobre os mais diversos tipos de assuntos aqui no nosso programa Júnior Chimenez Você e a Verdade transmitido pelo Facebook, ao vivo aqui no Facebook e gravado onde nós apenas colocamos lá no YouTube a gravação portanto estamos de volta, um grande abraço para você você de casa, do trabalho, da rua, de qualquer lugar aliás, eu acho que a maioria das pessoas nesse momento está em casa então você que está em casa nesse momento, um grande abraço, receba o meu carinho meu muito obrigado pela companhia eu espero que você compartilhe de vida conosco esses momentos que vamos passar uma hora, né? uma hora de bate-papo falando sobre os acontecimentos do Brasil do Ceará e do Mundo, no oferecimento da água mineral Brisa da Serra, melhor água mineral do Brasil beba Brisa da Serra, beba Saúde oferecimento também de, claro, doutor Tiago Chilton, médico oftalmologista trabalhando na Clínica Osanto em São Benedito, Ceará portanto vai fazer o seu exame de vista, doutor Tiago Chilton ele trabalha lá, quarta, quinta, sexta e sábado é um dos melhores do Brasil, tá? em São Benedito doutor Tiago Chilton, ali próximo à rodoviária de São Benedito, a Clínica Osanto e você, compartilhe porque nós vamos levar aquele recado de paz aquele recado de amor, aquela energia positiva com você, que é nosso amigo eu quero ter um milhão de amigos e já tem o nosso canal, um milhão de amigos participa do canal um milhão de amigos, se inscreve lá no Youtube, para que você possa receber as informações, as notícias para que você possa fazer parte dessa história que nós estamos fazendo na comunicação, tá ok? estou de férias da radiofonia na rádio Ibiapab FM de São Benedito, Ceará estarei voltando ao rádio aos microfones radiofônicos água brisa da serra, hein? estarei voltando aos microfones radiofônicos dia 18 agora, de dezembro, de janeiro de janeiro, para que a gente possa lá fazer a cidadania, né? praticar cidadania então estamos aqui com você vamos falar sobre os acontecimentos, tá? os acontecimentos da nossa região quero você comigo porque eu estou contigo e quem compartilha ganha daqui a pouco eu vou olhar que foi o que já compartilhou para que a gente possa passar aquele recadinho de Deus que tradicionalmente nós passamos aqui, tá ok? vou só pedir aqui a produção para fazer o compartilhamento né? para que a gente possa continuar esse trabalho, tá? então um grande abraço para você que está aí deixa eu ver aqui os amigos que estão nas cidades vizinhas os amigos dos grupos todos os grupos que estão com a gente aí um grande abraço os onças assumidos os amigos do Piauí amigos de Guaraciaba do Norte feirantes o desabafo de Guaraciaba jornalistas do Ceará turma boa da nossa querida cidade do Ipú também né? essa turma boa de todos os grupos que eu tenho os nomes de alguns dos grupos e eu vou lembrar aqui também a gente vai falando com todos os grupos aí você que está com a gente a Tati também está com a gente Tati, quem é que está assistindo com você, hein Tati? grande abraço para minha amiga Tati Guel pessoa que eu quero muito bem que está assistindo aí é cadeira cativa Francisco Pinto de Souza Júnior Chimemes sou seu ouvinte aqui do Distrito Federal manda um alô aí para bem forte um abraço ô Francisco que gratificante que maravilhoso sabermos disso como é bom nós sabermos disso a Tati Costa também muito gato a Tati gosta de me animar né Tati? é doido de gentileza tua Tati eu estou hoje é toda desarrumada aqui porque eu cheguei aqui apressado avechado como se fala aqui no Ceará como se fala matuto né? eu cheguei apressado e não deu tempo nem de pintear o cabelo mas obrigado pela sua gentileza minha querida isso até de uma certa forma nos motiva nos incentiva a continuarmos fazendo o nosso trabalho a gente às vezes né? é desestimulado por algumas situações a gente até sente vontade nessa nossa caminhada às vezes de desistir por conta de algumas situações mas Deus ele é tão maravilhoso ele é tão bom que nós vamos encontrando pessoas que vão nos motivando que vão nos incentivando porque nós somos como quem está num barco dentro do mar tem hora que está agitado tem hora que está tranquilo tem hora que a gente tem vitórias tem ganhos né? e tem horas que a gente tem perdas que nós temos derrotas e nós temos é ninguém gosta de perdas ninguém gosta de derrotas mas nesse mar da vida onde nós estamos vivendo e estamos passando e é uma trajetória que nós temos que que passar por ela é a gente vai enfrentar tempestades a gente vai enfrentar momentos de tranquilidade faz parte da nossa trajetória não é verdade? então nós estamos aqui para que nós noticiem os acontecimentos da nossa região para que nós levemos as informações comentemos também né? o comentário que se está espagando no Brasil que está tumultuando é o fechamento aí da Ford que já havia inclusive a grande Ford já havia anunciado que iria fechar e aí há uma preocupação a turma começa aquela turma da política começa com aquele mimimi oportunismo político para tirar proveito e querer dizer que é dono da solução eu não acredito nesse tipo de oportunista eu não acredito nesse tipo de gente que tudo enquanto que é desgraça tudo enquanto que é miséria aparece para tirar proveito para se dar bem infelizmente no mundo da política tem disso tem disso e essas pessoas que dizem que são donas da solução mas na verdade não dizem onde é que está o caminho não dizem o que fazer quando de fato estão querendo ocupar cargos importantes estão querendo é posição são mais mais hipócritas do que preocupadas do que na verdade donas da solução do problema do povo nós vivemos numa situação muito delicada é preciso que nós tenhamos muito cuidado para analisarmos cada situação cada acontecimento cada fato no mundo político porque há uma pudridão há uma nojeira há uma onda terrível assustadora avassaladora no mundo da política que entoldou que ficou sujo e que para desmanchar é muito difícil mesmo porque a cultura popular não deixa infelizmente ficou impregnado um jeito errado de se fazer política um jeito errado de escolher um jeito errado de votar um jeito errado de pedir voto um jeito errado de conquistar que é o que menos se faz atualmente em muitos lugares do Brasil infelizmente então a gente precisa pedir discernimento nós estamos necessitando mais do que nunca de discernimento para que a gente possa ter capacidade de saber o efeito de cada escolha de saber tomar as nossas decisões e quando tomarmos essa decisão que saibamos de fato como remar o barco porque a vida é assim então um abraço para a Fátima Paiva a Mari Bezerra outras pessoas que estão com a gente ou Fátima quem compartilha aqui ganha um recado de Deus é uma forma de presentearmos as pessoas que estão com a gente portanto é muito gratificante que as pessoas do seu Facebook também vão assistir o Marcos Boto Marquinhos você é 10 Marquinhos grande abraço meu querido Marquinhos lá da nossa querida Heriotaba Tati Costa a Zilma e a Adição alô Zilma alô minha amiga Zilma aí na nossa querida Cidade do Graça compartilha Tati Guel abraço para os gracenses que eu quero muito bem Eliane Nascimento boa noite mande um alô para mim Eliane Nascimento Tati está assistindo eu e a Adição a Adição a Dona Rita Adição que é uma senhora gente muito boa lá da Cidade do Graça Francisco Pinho de Souza valeu obrigado pelo alô valeu Francisco eu que agradeço é honroso é gratificante para nós sabermos que você está aí Maria Souza Maria Souza com a gente também muito obrigado grande abraço para vocês todas aí tá ok muito obrigado mas olha essa onda isso tudo que se está investigando que se está falando aí da Ford fechar no Brasil estão usando politicamente as indústrias que estão fechando naturalmente nós não queremos nós não gostamos nós não aceitamos não deveriam fechar essa é a grande verdade mas cada uma tem um motivo cada uma tem uma razão independente da razão e do motivo de cada uma que está fechando tá que na verdade culmina com resultado negativo para o país porque não deixa de ser desemprego vai aumentar a onda de desemprego um pai de família desempregado é assustador né é preocupante é catastrófico essa é a grande verdade mas é há um oportunismo político em cima de tudo isso aí nós sabemos muito bem disso em cima de tudo nesse país se tira vantagem em cima de tudo do que não presta da miséria é das coisas ruins e os que tiram vantagens são os que mais se dão bem são os que mais o povo acredita e mais o povo dá poder infelizmente aí é onde eu te digo quem é que é culpado é uma parcela do povo não tem como não ser esta é a grande verdade que a gente sabe como é que a coisa funciona e como é que ela vai e dessa forma a gente vê a vaca indo pro brejo cada dia mais né Zilme Adição Eliane Nascimento boa noite mande um alô aí pra mim Eliane o Eliane grande abraço Eliane Nascimento pra você pra todo o pessoal que tá com a gente aí de todos os grupos as pessoas que são de outros estados e nos acompanham também muito obrigado um grande abraço mesmo oferecimento todo especial é da Farmalá em Guaraciaba do Norte na Serra da Ibiapaba cidade linda e maravilhosa Guaraciaba nós temos a Farmalá é o melhor lugar pra você comprar medicamentos Farmalá localizada na rua Francisco Bezerra número 111 e ao lado da Farmalá nós temos a Ótica do Lá são duas lojas importantes pra você tem a farmacêutica Vivi por lá pra atender e na Ótica do Lá você tem todo mês você tem um médico oculista pra lhe atender tá ok? portanto mandar um abraço pro Dr. Marcos Z grande advogado que ganha todas as causas hoje encontrei com ele figura que eu quero muito bem gosta de assistir o nosso bate-papo todas as noites aqui onde nós levamos uma palavra de esperança uma palavra de fé pra todas as pessoas daqui a pouco vamos trazer aquela palavra amiga que você gosta aqui no nosso bate-papo tá ok? tem um conselho comprado que nós já passamos já falamos muito bem como é que é que você pode pedir o seu conselho a sua orientação a sua dica fazer o seu desabafo através do 92919888 eu não quero saber quem é a pessoa não quero saber quem é quero saber só da história o que é que está ali aflingindo qual é o problema que você está tendo que situação você está passando está vivendo e nos conta pra que a gente possa te dar uma orientação pra que a gente possa ser aquela mão amiga a gente possa te dar uma dica correta com relação ao que está acontecendo em tua vida pra que você possa de fato melhorar porque todos nós precisamos desabafar todos nós precisamos temos uma história temos acontecimentos temos fatos que já aconteceram tem outros que virão outros que estão por acontecer daqui a pouquinho e que nós às vezes ficamos na carência na necessidade de desabafar e nesse caso às vezes acabamos incorrendo num grave erro desabafando com os primeiros que a gente encontra pela frente confiando em pessoas até que são conhecidas nossas há muito tempo e acabamos caindo no ridículo porque confiamos em quem não deveríamos então esse lance de confiança é uma coisa muito interessante é muito interessante você pra ganhar a confiança de alguém você leva anos e anos e tem gente que perde a confiança numa atitude num atozinho vacila pisa na bola escorrega aí pra reconquistar a confiança tá é muito difícil muito difícil muito difícil muito difícil porque se tem um tesouro que um ser humano pode ser para o outro é quando há confiança a pessoa confia em você tá faça tudo pra preservar porque você quando é decepcionado quando a sua confiança é traída você pra recuperar aquilo que existia é muito difícil e infelizmente no mundo do comércio no mundo da vida conjugal no mundo da amizade são tantos os amigos que tinham amizades lindas maravilhosas e por conta do vacilo de um pronto rompeu completamente não confio mais em você e nós são casais também acontece no mundo afetivo do amor eros porque são três tipos de amores tem o eros o ágape e tem o pilos eu já expliquei aqui pra vocês também então a confiança é coisa linda maravilhosa pra você conquistar a confiança de alguém você leva muito tempo os vendedores o vendedor você que é vendedor precisa conquistar a confiança do seu cliente e pra conquistar a confiança do seu cliente você precisa saber da história do produto que você está vendendo da origem do produto que você está vendendo da garantia segurança e a certeza de que aquele produto é bom porque se você sabe da história você já dá segurança já dá tranquilidade tá o cara pergunta vai te comprar um aparelho de som vai te comprar uma televisão vai te comprar um celular você não tem informação técnica sobre o produto então não é tão fácil ser um bom vendedor porque o bom vendedor em tudo na vida há necessidade de se pesquisar em tudo na vida há necessidade de se estudar e pra ser um bom vendedor não tem como você ser um bom vendedor se você não tiver o histórico não souber tá a tudo sobre aquele produto que você está oferecendo a origem a durabilidade a capacidade a garantia tá o que o produto tem pra oferecer de vantagem para quem vai comprar são essas coisas que os vendedores você sabe que outro dia um amigo meu deixou de comprar um aparelho de televisão que muito importante numa loja porque o vendedor simplesmente não soube informar um detalhezinho do aparelho desses televisores modernos ele não informou e perdeu a venda e ele comprou no outro a mesma televisão mas o outro vendedor informou não, isso aí que você quer tem nessa televisão então é ler o manual ler o manual de instrução estudar sobre o produto que você está oferecendo é primordial é imprescindível tá no segmento que você está no mundo do comércio e no mundo das relações entre pessoas entre casais no mundo das relações entre amigos estuda analisa busca saber do comportamento dos gostos da história da pessoa com a qual você convive para você saber tá individualizando cada coisa saber o momento certo de falar a hora certa de recuar a hora certa de se aproximar e respeitar também cada momento daquela pessoa com a qual você tem que se relacionar porque há necessidade às vezes de uma aproximação e há também às vezes momentos que a pessoa quer ficar sozinha quer estar refletiva quer pensar quer analisar e há nesse momento quando há necessidade de um afastamento para se explicar para dizer porque que isso está acontecendo às vezes um leva mal porque começa a pensar coisas que de fato na grande maioria dos casos não existem e aí há um conflito entre aquele casal entre aqueles dois que pode culminar com um resultado que não é felicidade para os dois então no mundo da existência é um universo sabe de muitas coisas que a gente precisa entender buscar estudar compreender para a gente não perder tanto porque as perdas nos fazem realmente sofrer todo tipo de perda então seja um vitorioso seja um ganhador buscando conhecer as pessoas que você convive com elas os colegas de trabalho a família os filhos conhecer os gostos conhecer o comportamento isso dá um pouco da história de cada um para você aprender a respeitar cada momento cada situação a vida é assim agora esse lance de sair desabafando com qualquer um quando a gente está chateado quando a gente está sofrendo na grande maioria dos casos é uma roubada nós saímos confiando às vezes em pessoas que se dizem amigas nossas pessoas que se dizem estarem do nosso lado e que depois essas pessoas nos decepcionam às vezes até nos fazendo passar vergonha portanto temos que ter cuidado com quem nós devemos desabafar isso é essa dica aí você fica procurando por um lado e para o outro é por conta do desemprego é por conta da relação afetiva é por conta da crise econômica enfim são vários fatores que podem trazer um momento de turbulência para uma relação um momento de turbulência para uma vida e aí a pessoa há necessidade de desabafar porque a gente quando desabafa a gente se sente mais leve quando tem uma dica com orientação correta de alguém que a gente possa confiar de fato que não traia a nossa confiança a leveza faz com que nós tenhamos possibilidades de darmos mais passos adiante e conquistarmos além do alívio conquistarmos resultados positivos então seja qual for a situação não desista nunca não desista nunca e vá sempre buscando a verdade porque se há uma coisa que vai nos libertar de muitas coisas de muitas situações constrangedoras é a verdade então a verdade é isso só assim é assim e pronto não deixe que alguém descubra que você na verdade traiu essa confiança por não ter a verdade porque a verdade vos libertará foi quem disse o grande mestre Jesus Cristo e quem compartilha ganha nós estamos com o apoio também da Luciano Construções quero convidar você a conhecer uma loja completa em São Benedito Luciano Construções eu estava com o cartãozinho do Luciano Construções quero pedir a produção se achar por aqui Luciano Construções é uma loja completa localizada na Avenida Tabajara número 140 no centro da cidade de São Benedito material elétrico material hidráulico uma quantidade muito grande mas muito grande mesmo de equipamentos para construção civil para você trabalhar portanto Luciano Construções vai comprar tijolo lajota cimento telha vai lá piscina removível uma piscina que você pode botar no quintal pode botar na sala em qualquer lugar e nesse calosão que de meu Deus do céu pelo amor de Deus só vai se a gente tiver uma piscininha para se refrescar Luciano Construções é na cidade de São Benedito abraço para o meu amigo Luciano falar também da fama em colchões aliás eu estou aqui com o cartãozinho do Luciano Construções deixa eu passar o número do telefone dele aqui ó 994-31-21-26 994-31-21-20 aqui é 26 ou é 28 agora me pegou aqui produção olha aqui o número aqui ele escreveu aqui eu não sei se é 26 ou se é 28 vamos que vamos alô Joatã Ribeiro Mazé Azevedo também hein grande abraço para Mazé Azevedo que está com a gente também é 28 tá o número do Luciano construções é 994-31-21-28 né 21-28 grande abraço para você também para os aniversariantes do dia para todas as pessoas que estão com a gente vamos lendo as mensagens também né Gleiciano Carvalho grande abraço aí para o Gleiciano que está com a gente abraçar também a Eliane Nascimento boa noite mande um alô para mim Eliane Nascimento Tati o Francisco Pinho que também está com a gente aí grande Francisco Gerardo Pontes alô Gerardo Pontes é de poeira Gerardo grande Gerardo Pontes rapaz Zuleide Rodrigues boa noite espessoa pessoa não entendi aqui espessoa espessoa tem uma moça aqui tá uma moça bonita só tem espessoa espessoa não entendi boa noite Júnior boa noite mas só apareceu o seu nome espessoa espessoa aqui no seu no seu perfil Gerardo Pontes boa noite Mônica Silva assistindo com a gente alô Mônica grande abraço para você Mônica abraço também para o Regivan Mendes é verdade é verdade é verdade é verdade Regivan compartilha aí Zuleide Rodrigues o que você está falando amigo é a mais pura verdade Joanatã Ribeiro mas é o nosso bate-papo é uma terapia é uma terapia porque nós abordamos vários temas nós levamos a verdade naquele a verdade espiritualizamos politizamos dentro do dom da palavra o Graciano Carvalho boa noite amigo irmão Júnior Chimenez e a todos os telespectadores que o Senhor Jesus Cristo te abençoe sempre é do sempre falou acompanhar seu programa amigo porque você fala sua verdade negros de Nova Russas valeu negro grande abraço Tati compartilhou socorro pessoa ah é a socorro pessoa socorro pessoa ah socorro agora que eu estou entendendo aparece aqui só um S pessoa viu socorro você é de onde socorro é a socorro de onde Matheus Oliveira Lucas Alves boa noite Lucas grande abraço para você grande Lucas Alves e a gente continua nesse bate-papo legal lembrando que nós temos aqui o recado de Deus e a Tati compartilhou e o recado de Deus Zilmar de Paula boa noite Zilmar grande abraço olha não esqueça o Sextão do Lá é o melhor lugar para você comprar Sextão do Lá em Heriotaba quem compra lá sai economizando e economiza comprando mercantil completo são dois tem o Sextão do Lá um e o Sextão do Lá dois na 25 de setembro na Rua do Trilho e na Praça da Igreja Matriz Sextão do Lá do meu querido amigo Leopoldo grande abraço para ele vamos agora sortear um capítulo bíblico aqui para a Tati foi a Tati que compartilhou primeiro olha aí Tati vamos lá olha lá para você ver aí o que é que nós vamos compartilhar para você aí tá aí vamos mostrar como é que funciona o compartilhamento tá aí ó tá vendo aí tem minha fotinha ali em cima né é mas nós vamos mostrar para vocês como é que funciona aqui o compartilhamento né o sorteio lá vai ó sorteio opa sorteando pronto a Pra Tati que compartilhou o lenço rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional tá e não vos conformeis a este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus coisa linda né Tati é na verdade eu vou até comentar aqui viu alô Samiaus você que está entrando Zilmar você que está aí também olha essa passagem muito bonita que diz aí ó e não vos conformeis a este mundo mas transformai-vos pela renovação da nossa da vossa mente para que experimentais qual seja a boa agradável prefeita vontade de Deus para que nós não nos conformemos com tudo isso que nós estamos observando que está acontecendo né a nível de Brasil a nível de mundo que nós sejamos é muito difícil fazer isso aí viu gente muito difícil difícil se você externar é essa recomendação bíblica numa sociedade que na verdade gosta muito de aparência e dentro desse comportamento de aparência também gosta muito de viver dentro de igreja mas não faz nada que é recomendado é só um sabe é muito difícil você passa a ser o cachorrão você passa a ser o excluído e não vos conformeis a este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus então tudo está na mente a recomendação é que nós não nos conformemos com essas coisas essas paradas erradas esses fatos errados que nós observamos aquilo que é tudo errado que é tudo atravessado e muita gente dizendo que é certo que nós falemos que nós cobremos e que nós né nos transformemos pela mente tudo está na mente se você botar na cabeça que vai mudar você muda se você botar na cabeça que vai ser isso você será porque é a mente quem quando fortalecida com o pensamento olha e não vos conformeis a este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para nós renovarmos a nossa mente nós temos que ter vigilância de nós mesmos do nosso comportamento sabemos repreender a nós mesmos tá porque uma coisa que nós sabemos é ver os defeitos e as falhas de todo mundo e nos esquecemos de ver os nossos tem gente que em todo mundo vê falha que todo mundo para aquela pessoa é imperfeito todo mundo tem os defeitos piores mas essa pessoa não gosta quando alguém lhe mostra seus defeitos e nem consegue ver os próprios defeitos aí é uma cegueira perigosa quando você não consegue ver os seus próprios defeitos geralmente isso acontece com todos nós é preciso que nós tenhamos pessoas que nos amem de verdade as pessoas que nos amam de verdade elas até nos magoam nos chateiam porque são as únicas que tem coragem de nos falar a verdade para nós melhorarmos e entre essa verdade está também elas reconhecerem os nossos defeitos saberem dos nossos defeitos e claro na grande maioria dos casos saberem a hora certa de nos falar o lugar certo e a maneira correta para que nós corrijamos certos defeitos e não é fácil não é fácil porque tem pessoas que não aceitam quando alguém diz isso que você faz essa forma de viver esse comportamento essa forma de agir não é correta vai lhe fazer mal e vai fazer mal a outras pessoas também é preciso que a gente entenda isso né e para essa transformação acontecer sejamos fortes através da mente usando a mente fazendo meditação refletindo sobre as recomendações do grande mestre para que a gente possa mudar tirando sentimentos ruins pensamentos ruins e entrando numa sintonia puramente de paz e de tranquilidade alô Luiz Bezerra Martins grande abraço Luiz Bezerra Martins para você vamos agora ver aqui também quem está acompanhando a gente aqui também né porque quem compartilha ganha o recado de Deus o Luiz Bezerra Martins é correspondente lá de Hidrolândia grande Luiz abraço aí para o pessoal da nossa querida cidade de Hidrolândia terra das águas sulfurosas não é verdade Mônica Silva Samile Alves e outras três pessoas estão também com a gente Maria Souza Maria Souza boa noite Maria você é de onde hein Maria grande abraço para a Samile a Samile compartilhou também já já eu trago aqui o recadinho de Deus para minha amiga Samile abraçar o Tenente Emineto né Tenente Emineto que é um brilhante policial operacional a toda sua equipe lá do pilotão de São Benedito que trabalha divinamente bem para todos os policiais aí da nossa querida cidade de São Benedito e de todo o estado do Ceará tá vamos agora o Tenente Emineto fez uma prisão a paz lá em em São Benedito aconteceu uma coisa absurda coisa do capeta o cara foi preso acusado de estuprar a própria irmã só pode ser corra do demônio meu irmão é coisa do capeta você já vai já 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 vai já já ver aqui o que falou que o Emineto que fez a prisão do elemento acusar de estuprar a própria irmã tá preso tá preso agora tá mas antes eu quero lhe falar o seguinte não esqueça Tony Mel Sorveteria a melhor sorvete do Brasil sorveteria Tony Mel é no centro de Ipu bem ali no centro da cidade do Ipu você tem a sorveteria Tony Mel distribuidora de sorvetes tome sorvete ofereça sorvete a quem chegar na sua casa o milkshake do Tony Mel é excelente tá água mineral Brisa da Serra a melhor do Brasil é do grupo do empresário Marcos Gomes falar também claro mandar um abraço aí abraçando todas as pessoas que estão com a gente Fama e Colchões é o melhor em colchões quer comprar uma cama boa, bonita, legal confortável pra você a Fama e Colchões em São Benedito na rua Paulo Marques bem no centro de São Benedito ali na mesma rua do Banco do Brasil tem a Fama e Colchões e casas também na rua Paulo Marques Antônia de Maria Nobre é de Pires Ferreira grande abraço aí pra Pires Ferreira pra esse povo maravilhoso dessa terra maravilhosa tenham grandes amigos aí desejar sucesso aí a nova prefeita aos políticos vereadores aí da nossa querida Pires Ferreira Maria Souza Maria Souza Lagoa da Cruz Croatá ô Maria tá aí pra falar também em Croatá compartilha aí pra esse povo bom e amigo de Croatá eu trabalhei em Croatá e um tempo aí um ano e oito meses foi muito bom né infelizmente eu não pude desenvolver o meu trabalho desenvolvi só um tiquinho ajudando as pessoas fazendo por onde ajudar as pessoas muita gente carente muita gente necessitada né mas foi muito bom muito bacana essa nossa temporada por aí também a Eliane Oliveira com a gente também o meu querido Marcos Aurélio Brito que é um grande radialista da rádio diretor da Rádio Cidade FM de Ipú e comunicador meu amigo de infância gente muito boa Maria Souza você compartilha pra que o povo de Croatá possa acessir e possa ver como é que tá o Croatá eu espero que o Ronilson possa fazer a diferença que o Ronilson possa ser presente que o Ronilson possa ser porta aberta que o Ronilson possa manter que o Ronilson que foi eleito em Croatá possa manter a sua simplicidade que ele possa manter a sua humildade a sua capacidade de atender as pessoas e de gerenciar com o povo se tem uma coisa que eu acredito que depois dos 100 dias de governo desses novos prefeitos muitos deles vão ter é oposição ferrenha oposição marcante e em Croatá não vai ser diferente tá Croatá teve na situação evidentemente que vai ter que cobrar muitas coisas que não fez e aí é onde a própria população a situação os opositores da situação de Croatá hoje que estavam na situação vão estar marcando colado acredito marcando colado cobrando por serviços que devem ser criados e colocados à disposição da população de Croatá não vai ser fácil acredito acertar e fazer as coisas mudarem não se pode mudar da noite para o dia acredito que o Ronilson terá muita dificuldade a real situação de como ele pegou a prefeitura eu não sei não vou dizer aqui não sei se foi boa ou se foi ruim né ele deve saber mais do que ninguém mas o que a gente sabe é que o Croatá estava passando por um momento turbulento com um prefeito que não tinha muito comando com um prefeito que tinha muita dificuldade em tomar suas decisões com um prefeito que não sabia a hora de dizer o sim nem a hora de dizer não e isso dificultava porque para ele dizer o sim e dizer o não pelo menos é o que a gente ouve as pessoas de Croatá falarem ele tinha que consultar alguém e levava demandava um certo tempo ter feito campanha nessas condições com certeza para o prefeito o ex-prefeito foi muito difícil enquanto ele disputava com alguém que decidia dizia sim ou não ali não precisava perguntar a ninguém porque estava fazendo sua própria campanha e pelo menos são esses os comentários né que as pessoas comentam e nós sabemos tem um grande advogado lá de Croatá que faziam vídeos explicando como era a realidade e nós observamos da seguinte maneira vai ser muito difícil o prefeito eleito na época lá de Croatá o prefeito em exercício ter domínio sobre a situação se tudo que ele ia decidir ele tinha que consultar outra pessoa que não era o povo né então e acabou culminando com o resultado de que o Ronilson fez o jogo o Ronilson fez o jogo da estratégia dos campeões o Ronilson era um menino pobre menino que nasceu com muita dificuldade com muita humildade trabalhou foi para o Rio de Janeiro com essas agruras do trabalhador né e deixa eu ver aqui tá aqui pedindo aqui pra eu fechar um app mas não sei que app é aqui ele trabalhou conquistou né recursos daí ganhou nome virou empresário buscou estudar um pouco as estratégias políticas ele usou a estratégia dos campeões porque ele surpreendeu o inimigo ele avisou que iria ser candidato lá atrás viu a reação depois recusou não vou ser candidato não o inimigo se acomodou achou que tava tudo tranquilo não que não que nós vamos ganhar e porque ele não vai mais ser então nós estamos aqui não vamos ganhar moleza estamos no poder vai ser moleza que foi moleza que nada tá erroneoso comeu tá na prefeitura se fizer um bom trabalho que eu acho que ele ganhou de todas as lideranças fortes de Croatá com exceção do Antônio Onofre só o Antônio Onofre os vereadores que lhe apoiaram eram vereadores de oposição que trabalhavam com muita dificuldade tentando superar os problemas e as dificuldades que tem um vereador de oposição e ele se aliou a esses líderes e ganhou das maiores lideranças aliadas lá de Croatá que se aliaram em cima da situação e mesmo com a máquina na mão perderam perderam pra um rapaz que até uns dois três anos atrás aí não era conhecido em Croatá mas caiu na simpatia do povo sobre fazer o trabalho o que eu espero e acredito é o seguinte se o Ronilson não mudar porque tem pessoas que mudam o poder financeiro é uma coisa poder de prefeitura poder de de política é outra coisa você ter muito dinheiro e viver com muito dinheiro você tem um comportamento que você não é muito né é procurado não tem muita é diferente desse poder de prefeitura poder político quando você tem poder político tem gente que fica se esfregando em você que fica se oferecendo pra você tudo pessoas falsas tá pessoas falsas tem que se afastar dessas pessoas e saber driblar de modo que elas não percebam tá e procurar unir as peças porque política é como um jogo de como um jogo de de xadrez você tem que saber onde botar cada peça no seu lugar a hora certa de procurar a hora certa de tirar pra que essas peças possam ser utilizadas usadas e consegue no celular tá parecendo que a memória tá cheia eu não tô entendendo porque é é é é pra transmitir ao vivo não precisa de memória que tá ao vivo não vai pra pra nenhum espaço do celular então é isso que a gente deseja é o grande Ronilson se ele mudar aí ele cai na impopularidade se cai na impopularidade a ex-situação come rapidinho aí das mãos dele aí né mas eu acredito que ele não vai cair eu acredito que ele vai se superar que ele vai continuar sendo o que ele é mesmo porque ele tem consciência disso João Paulo Matos né grande abraço Vinícius Paiva Vinícius Pereira você era pra ser prefeito aí do IPU Eliane Oliveira compartilhou Marcos Aurélio Nobre compartilha aí Matos pra tu ganhar o recado de Deus nós temos vamos ver o que aconteceu lá com o Emineto né Eliane Oliveira já já eu vou trazer pra você Eliane Oliveira mas o Tenente M Neto fez a prisão do cara que estuprou a própria a própria irmã encapetada hein o cara tá encapetado vamos ouvir aqui o que nos diz aqui o Tenente M Neto tá que é um brilhante policial o Tenente M Neto o comandante do Pelotão da PM de São Benedito que pertence ao primeiro CPM do terceiro CRPM que fica sediado em Tinhaguá e hoje tem à frente o Tenente Coronel Charles Rollins ontem nós nos deparamos com uma ocorrência em que a pessoa do delegado municipal doutor Márcio Fernandes nos solicitou para dar o apoio em uma prisão de um devido acusado de estupro o fato em si deu-se na madrugada de domingo para a segunda é ocasião em que na madrugada o mesmo aderrou pelo telhado e um cometeu o crime de estupro contra uma senhora a vítima dirigiu-se até a delegacia e fez a denúncia a polícia militar em conjunto com a polícia civil fez o seio e efetivou a prisão do acusado que foi autuado no artigo 213 e com outra sim à disposição da justiça marabéns aí ao doutor Márcio Fernandes delegado de primeira categoria delegado de primeira aos brilhantes policiais aí de São Benedito ao tenente Emineto que é o mão de ferro que eu chamo sempre por conta de ter firmeza e prenderam imediatamente agora foi a própria irmã que denunciou rapaz que cara doido só pode ter sido droga é coisa do bota jogo aqui aí complica o celular depois eu explico para vocês olha então nós vamos nós vamos que vamos aqui no nosso bate-papo mandando um abraço para todo mundo deixa eu ver aqui quanto tempo já está aqui de de bate-papo para que a gente possa mudar tirando sentimentos ruins a gente vai aqui são 25 minutos e 52 segundos eu tomara que não haja interferência mais uma vez por conta de memória cheia agora eu sinceramente não entendo porque está dizendo aqui que está de memória cheia se o facebook não vai não sabia que é para a memória do celular Luciano Construções o menor preço da cidade 9,9431 21,28 Luciano Construções em São Benedito o melhor lugar para você comprar na Avenida Tabajara está no número 140 Parmalá a farmácia que você tem para comprar medicamentos na nossa querida Guaraciaba do Norte é na rua Francisco Bezerra onde você tem tudo em medicamentos Farmalá é demais a farmalá é show fica localizada na Francisco Bezerra em frente ao cartório Fernandes é o antigo cartório Fernandes tá em frente a casa centro abraço aí para a doutora Vivi para a Liduína não é isso também está por lá acho que é a Liduína que trabalha lá pessoal da farmalá que está com a gente vamos sortear agora para a nossa ouvinte deixa eu ver aqui a nossa ouvinte Antônia Maria Ribeiro Croatá será grande abraço Antônia Maria Ribeiro Eliane Oliveira vamos sortear agora o recadinho de Deus para você Eliane lá vai o recadinho vamos sortear sortear o que que saiu para você Eliane olha aqui interessante isso aqui a gente precisa ser forte corajoso e ao mesmo tempo precisa ter muita sabedoria para saber se comportar diante de determinadas situações porque a vida a verdade tem que ser dita tem cor o bisco a gente fica meio doido o cara fica meio doido ele tem que ser equilibrado o cara fica meio doido não te deixes vencer do mal não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem romanos né como é que você vence o mal com o bem né você tem que estar numa sintonia perfeita com Deus porque senão você acaba sendo o mal também sendo o mal vencer o mal com o bem e aí onde Eliane você tem que pedir sabedoria nós temos que pedir sabedoria a Deus pedir meu Deus me orienta me dá força me dá coragem pra eu saber decidir nesse momento porque em alguns momentos com pessoas que nos prejudicam que nos causam o mal que intencionam e que de alguma forma tentam atrapalhar a nossa caminhada e é só o que tem no mundo na verdade é muito difícil pra nós conseguirmos superar pra nós conseguirmos vencer pra não pensarmos em 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 retribuirmos esse mal que essas pessoas nos dão com o próprio mal e a recomendação é que nós tenhamos atitudes alô Corrinha Martins grande abraço pra minha amiga Corrinha com o bem então aí é onde a gente tem que ser forte e pedir força a Deus pedir fulano que nos atrapalhe um vizinho invejoso um colega de trabalho que tenta lhe atrapalhar que tenta impedir sua caminhada porque a vida é cheia dessas coisas se você começa a ter destaque no seu trabalho se você começa a fazer sucesso você vai ter até pessoas da sua família lhe invejando tentando lhe atrapalhar impedir sua caminhada daí você começa se você descobrir pra você ter equilíbrio pra não agir com maldade contra aquela pessoa vai ser muito difícil é preciso você pedir ajuda a Deus porque já a pessoa se trabalhando com muito sacrifício com muita luta aí vem o lucro vem o resultado positivo vem o que você vai dar pra esse trabalho mas infelizmente não tá dando pra eu trabalhar depois eu tenho que tirar ele aqui porque ele tá dando sinal direto que tá com a memória cheia e corta o raciocínio da gente atrapalha o trabalho da gente o diabo capeta ele faz isso também o capeta ele vai por onde ele possa te pegar se tu tiver falando em Deus se tu tiver o propósito de fazer o bem o diabo satanás ele entra em tudo ele é um fela da gaita ele vai tentando de todos os modos atrapalhar então tu vai por um caminho ele procura e é difícil cara pra tu dominar é difícil 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 você tendo consciência você tem dificuldade você diz assim não pode só pode ser corra do capeta eu tô querendo ajudar as pessoas eu tô querendo falar em Deus o capeta usa gente que tá perto de ti usa gente que tá longe o diabo é o diabo esse diabo é uma desgraça é um desgrama tem que rezar muito tem que ter muita fé tem que ter muita força de vontade tem que ter muito pensamento positivo tá tem que ser vigilante mesmo de verdade porque pra você não retribuir olha não te deixes vencer do mal tá mas vence o mal com o bem romanos tem que ter muita força muita força tem gente que pensa que quando começar a fazer uma coisa bem feita vai ter tranquilidade quando começar a fazer uma coisa com boa intenção a coisa mais difícil de se fazer hoje em dia no mundo que nós vivemos é ser verdadeiro ser verdadeiro é um mundo que exige é uma sociedade é um povo que exige que você seja safado que você seja mentiroso que você seja sem vergonha pra você entender eu teria que fazer aqui uns 10 programas uns 10 bate-papos umas 10 palestras falando sobre isso porque tem muitos conceitos que são aplaudidos por muitas pessoas muitos comportamentos muitas coisas que são aplaudidas por muitas pessoas que estão completamente fora daquilo que é o bem e que se você for contra você não pode ser vendedor você não pode ser estudante você não pode ser professor você não pode ser padre você não pode ser crente você não pode ser espírita você não pode ser a verdade o mundo não está tendo a verdade está fingindo tá você tem que ser flexível para o que não presta você tem que se curvar em alguns momentos pra ser justo honesto decente e do bem no meio de uma sociedade que caminha valorizando o caos valorizando é é é é o poder pelo poder valorizando poderosos que são bandidos bandidos e colocando na pilastra aí você vai encontrar muita dificuldade vai encontrar muita dificuldade vê na época de Jesus Cristo ele foi crucificado ele ameaçou né o poder daqueles poderosos da época lá porque ele dizia a verdade porque ele mostrava a verdade então continua nos dias de hoje não está igual a não está pior centenas e milhares de pessoas até hoje são crucificadas crucificadas sem a cruz da madeira mas crucificadas moralmente por uma sociedade hipócrita falsa e por autoridades que infelizmente só tem autoridades para promoverem em muitos dos casos evidentemente que não são todas essas autoridades promoverem a miséria e o sofrimento das pessoas por escolha das próprias pessoas essa é a grande verdade aí é onde você para ter coragem capacidade de lidar com essa situação sendo do bem buscando o bem fazendo o bem você tem que ter jogo de cintura meu irmão jogo de cintura pode ter certeza absoluta tá ok mas vamos que vamos olha só grande abraço para essa turma boa que está com a gente aí a Eliane já passei para a Eliane que é a nossa espectadora que acessou aí mandar um abraço também aqui vamos ver aqui também ver as notícias quem é que está mais se eu consigo agora né tá aí o espelhamento aqui se eu consigo agora trazer para nós aqui o nosso na hora que dá uma travadazinha aqui travou e na vida tem essas coisas mesmo você vê que eu fico falando aqui quando eu começo a falar parece que invoca assim a coisa boa mas aí a coisa ruim também tenta atrapalhar o telefone até travou aqui mas a gente não deve desistir não não deve desistir até travou travou o 1 e travou o 2 é bom que dá essas coisas aí mas a gente vai continuando falando isso então um abraço para você que está acompanhando a gente né muito obrigado mesmo de todo o coração vai compartilhando que eu vou tentar sortear outra aqui deu uma travada cara impressionante o telefone travou aqui nós vamos tentar aqui trazer outros outros recados de Deus aqui ele nunca travou esse telefone nunca mas por incrível que pareça ele deu uma travadinha tudo tem seu dia né deu seu travadinha agora vamos ver aqui se a gente encontra alguma coisa mais para você aqui para a gente compartilhar com você que está assistindo deixa eu ver aqui quem mais está aí deixa eu ver aqui pegar aqui as informações no mundo da notícia e no mundo da informação daqui a pouco quem compartilha ganha também no oferecimento claro de água mineral Brisa da Serra a melhor do Brasil beba Brisa da Serra beba saúde e atenção 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 vamos ver aqui vamos ver aqui as notícias que você precisa as informações que você precisa onde elas estão aqui não está chegando aqui vendo aqui tem uns grupos aqui que é só política 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 né grande abraço aí os caras só dando notícia política mas tudo bem cada grupo tem sua eu estou tentando ver se eu destravo aqui porque travou bonito aqui beleza e não destravou mais tá eu vi aqui eu tenho aqui que é muito importante que está acontecendo na região o Ceará do Brasil e do mundo para a gente noticiar para você aqui também tá aqui você é o melhor Júnior Roberto Pérez ô Roberto você é de onde Roberto é o melhor eu vou tentando ser Roberto Roberto nós somos seres em evolução a gente é pecador errante né ferro pra caramba também Arlindo Chimenez alô Arlindo Chimenez Corrinha Martins Corrinha Martins Adrícia e outras quatro pessoas com a gente também alô Adrícia abraço pra você Adrícia Roberto Pérez você é de onde hein Robertão grande abraço aí pro Roberto Pérez que está com a gente também eu ia sortear pra quem aqui eu me perdi aqui ia sortear pra alguém e perdi o nome da pessoa aqui deixa eu ver se consigo aqui os comentários aqui Clemilda Souza Carvalho Roberto Pérez tá Manaura campeonato que é isso na rua Vila União do Cuandu Roberto Pérez e São José de Manuara campeonato telefone travando o 1 e o 2 travou ali de novo ô Roberto você disse que eu narrei aqui o Cuandu e São José de Manuara campeonato foi aquele vídeo que botaram acho que eu botei no Youtube aí brincando quando sabia botei brincando ficou legal não não sei nem se foi lá pro Youtube vou ver aqui se foi eu não sei se foi pro Youtube cara ah não não sei se foi não Roberto tá bom vamos ver aqui pois grande abraço aí pro Roberto pro pessoal dessas cidades todas com a gente aqui também tá vamos ver quem mais quer aqui o recadinho tá falei aqui de Croatá desejando bem pra o Croatá né desejando que as pessoas acertem lá que as coisas mudem de fato pra melhor pra todo mundo aí na nossa querida cidade de Croatá tá abraço pra todos os croataenses sempre com a gente deixa eu ver aqui também é que que a gente pode trazer aqui quando trava assim eu fico meio que como um jogador que perdeu o pique sabe quando você vai num pique da Globo correndo aí alguém te passa uma tropeçada tu cai tu é preciso se restabelecer pra se inspirar pra conversar porque as as falas faltam o conteúdo dá uma uma recuada e parece que tu tá indo no caminho bem direitinho informando atualizando sei lá né e aí tu acaba recuando daqui a pouco a gente volta novamente aí com esse com esses temas aqui deixa eu ver aqui quem foi quem pediu compartilhamento até aqui narrou Vila União Roberto Pérez quem foi que narrou Vila União Roberto que eu não tô entendendo Samile Alves Samile já saiu o seu já Samile Roberto Pérez você era o Amanaiara né valeu Roberto grande abraço Roberto Corrinha Martins abraço pra você aí pessoal de Amanaiara tá hoje nós tivemos um acidente foi no Aprazível viu gente um acidente no Aprazível Aprazível pra quem não sabe é distrito de Sobral teve um acidente volta de meio dia deixa eu mostrar pra vocês como foi aqui o acidente tá aí ó mostra esse acidente caminhão carregado de gás poderia ter sido trágico tá aí a sorte é que os o pessoal ia de cinto de segurança né esse caminhãozão o caminhão ficou de roda pra cima botijão de gás espalhado por tudo quanto é canto tá o cinto de segurança faz a diferença então essa não teve danos é a informação é que não teve danos é é físicos né só por prejuízo materiais sorte que o Samu esteve por lá o pessoal do Samu parabéns a esses caras do Samu que fazem um excelente trabalho e é um trabalho magnífico muito bom que eles continuem tendo essa capacidade de atender bem essas pessoas que precisam né então esse acidente foi hoje em aprazível por volta de meio dia aprazível distrito de Sobral tá lugar bonito eu acho que eu já andei em aprazível não ainda tenho vontade de lá acho que não andei não tenho muita lembrança de lá não eu preciso conhecer aprazível né deixa eu ver o que tem mais aqui quem compartilha ganha continue compartilhando aí e dizendo aqui avisando porque a Samu ainda não você não compartilhou Samu compartilha aí para você ganhar um recadinho aqui que eu vou sortear para ti aqui também tá bom grande abraço aí para a nossa querida cidade de Ibiapina terra maravilhosa que fica na serra da Ibiapaba desejamos tudo de bom para os ibiapinenses que nós queremos muito bem esperamos que eles desenvolvam um bom trabalho tá aí na Ibiapina façam um bom trabalho vocês tem as redes sociais para vocês desabafarem para vocês falarem se tá bom se tá legal ou não tá ok é preciso que vocês desabafem falem a verdade Maia demora da vacina pode gerar abertura de impeachment contra Bolsonaro o congresso em foco tá tá aí a fábrica da trola que era de um grupo cearense que já vendeu para Ford porque não tinha mercado no Brasil antigamente quando era liberado esse tipo de carro andar nas praias tinha mercado hoje só nas cidades e trilhas esse é o real motivo da transferência da fábrica não tem mercado para ele no Brasil estão indo para um país onde tudo pode socialismo sem disciplina e com desordem né o que tá dizendo aqui o rapaz aqui é um debate danado eu acho que a turma antes de debater política de ser doente por políticos não sei não que eles não estão nem aí para vocês não debatendo brigando por eles nem conhece debatendo brigando se você estiver ganhando alguma coisa perto dele secretário assessor um emprego debate na briga porque você está ganhando porque essa história de ficar brigando por causa de Bolsonaro de Lula eles não sabem nem quem é a gente nenhum tá entendendo todos os dois conseguiram o poder de forma porque seguiram o caminho que achavam que deveria o Bolsonaro acho que foi por acaso o Lula sempre teve como objetivo mas o melhor mesmo político é aquele que não rouba e nem deixa roubar deixou roubar meu irmão eu não sei por que também que num país desse pra ser político fazendo a coisa correta é muito difícil muito difícil porque pra ganhar uma eleição ninguém ganha com proposta com conversa com nada não a gente sabe bem que funciona o negócio é triste isso mas é a verdade é triste é a verdade culpa de quem aí eu não sei se é do povo se é dos políticos porque o povo é difícil também de entender a negada não gosta de quem se você botar um santo bom pra caramba liso negada mata ele na hora crucifica se não presta pra ser prefeito pra ser governador deve estar não e se botar um bandido endereirado pode ter certeza absoluta em muitos casos tem grande oportunidade o país é assim o Brasil é assim ganha eleição o QDM é quem der mais aí fazer o que se o país tem essa cultura e se é de falar isso aqui a gente tá indo na contramão da sociedade da elite do capitalismo brasileiro porque aí a gente passa a ser o Zé Doidinho que tá educando eles não querem que ninguém eduque ninguém não querem que o povo seja mal educado desinformado desatualizado lascado e ferrado Samile já compartilhou né Samile grande abraço pra você Samile obrigado aí pela companhia obrigado mesmo Samile vai compartilhando se inscreve também lá no meu canal do Youtube que é muito importante a inscrição de vocês agora eu vou trazer aqui o recadinho de Deus aqui pra minha amiga Samile vamos fazer o sorteio aqui Samile Samile da Ibiapina sorteia pra ti Samile aqui ah não deixa eu ter que sortear de novo aqui né não de novo essa daqui já saiu né tem que ser outra aqui eu tô achando que tá aí agora eu ver aqui mudou aqui ó saiu Samile Salmo 23 versículo 3 viu Samile refrigera a minha alma refrigera a minha alma que ia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome esse apelo que nós devemos fazer a Deus devemos fazer a todo momento pra ele refrigerar a nossa alma e nos guiar nas veredas da justiça por amor do seu nome quando nós pedimos a Deus pra nos guiar sobre as veredas da justiça da justiça o primeiro que tem que ser justo somos nós não adianta eu fazer um pedido de forma hipócrita me guia na vereda da justiça e eu sair me comportando pensando na contramão desse tipo de cobrança porque esse apelo é atendido mas as pessoas às vezes brincam e se fingem de desentendidas que as promessas de Deus é pra todo mundo não a promessa de Deus ela é bem explícita é pra quem obedece pra quem faz a vontade de Deus não adianta eu ficar pedindo, pedindo, pedindo e fazendo tudo errado porque eu vou estar sendo um hipócrita então precisão tem que ter fazer a vontade dele tem que ser justo tem que ser decente essa é a grande verdade valeu Samile grande abraço pra você aí pra todos Norte na Avenida Tenente Matias saída de Guaraciaba para o Ipu Madeireira São José meu compadre Fábio comadre Vera tudo em Caibro linha Ripa Madeira e Material de Construção eu disse Madeireira São José dê uma passadinha lá que você tem o melhor tá ok? acredite abraço aí pra todos da Madeireira São José e doutor Tiago Schilton médico oftalmologista atendendo na clínica Osanto em São Benedito no estado do Ceará esse é bom e tá lá pra lhe atender bem grande abraço pra Vivi que atende com ele lá também Hernani Araújo boa noite Hernani Roberto Pérez Maria Souza um abraço pra Samira Alfredo Alves Fontelli grande Alfredinho a lhe parabenizar aí Alfredinho a Sônia a Sônia Pontes assumiu eu tenho certeza que a Sônia vai desenvolver um excelente trabalho frente à Câmara de Vereadores aí da nossa querida cidade do Ipu porque ela já tem vocação pra servir foi secretária a mãe foi vereadora foi uma excelente vereadora daquelas vereadoras que servem que se disponibilizam que estão ao lado do povo e depois porque estão ao lado do nosso querido Sérgio Rufino do nosso querido Robério Rufino a família Rufino tem cuidado muito bem da cidade do Ipu tem que deixar a cidade tá um tapete tá uma maravilha e a Sônia foi candidata uma vez foi outra vez não deu certo tudo tem sua época tem seu tempo e eu acredito que agora ela vai servir a população com mais tranquilidade com mais capacidade o Alfredo Alves Fontelli é uma figura do bem uma figura maravilhosa um cidadão da mais alta qualidade respeitável da nossa querida cidade do Ipu já foi secretário de obras tem uma larga folha de serviço prestado é um cara envolvido com as questões sociais da cidade do Ipu e eu acredito que como as coisas estão equilibradas dentro do Ipu nesse momento em muitos aspectos em muitos setores a gente não pode generalizar dizer em tudo porque ainda falta muito também mas o Ipu está hoje respeitavelmente sendo uma das cidades melhores de se viver da nossa região eu só poderia se eu pudesse eu mudaria o clima do Ipu e colocaria o clima da Sé e agora que a Bica do Ipu será reativada provavelmente é um trabalho e aí nesse final de semana o prefeito Sérgio Rufino indo com o ex-prefeito Sérgio com o Roberto Rufino que é o prefeito indo lá na Bica agora um grande feito meu cara Alfredinho Sônia e pra mim eu tenho dito o lugar mais rico da nossa região é no Ipu é o Engenho dos Belém cara vamos fortalecer aquele potencial porque ali tem água nunca faltou né ver o que pode ser feito pra ofertar todas as vantagens todas as maravilhas e belezas que o Engenho dos Belém tem por conta da riqueza hídrica e eu soube também que o prefeito vai asfaltar por lá então parabéns aí fiquei sabendo que a Sônia vai assumir fiquei feliz porque gosto muito aí do Alfredinho da Sônia também que são pessoas sinceramente maravilhosas né sou testemunha do trabalho da Madalena quando vereadora o Alfredinho também que sempre esteve ao lado das pessoas né e a Sônia que tem uma larga experiência né que é a nova vereadora que assume agora cadeira na Câmara de Vereadores Carlos André grande abraço Carlos André pra você pra esse povo bom e amigo gente agradecer a todos vocês aí no oferecimento da água mineral Brisa da Serra a melhor água mineral do Brasil tá doutor Tiago Schulton médico oftalmologista atendendo na clínica Osanto cestão do lá o melhor pra você comprar em Heriotaba o 1 e o 2 sempre com grandes promoções o meu amigo Leopoldo e dona Francineide a Farmalá em Guaraciaba do Norte tudo em medicamentos sempre novos a doutora Vivi tá por lá Farmalá na rua Francisco Bezerra e claro ótica do lá tudo em óculos armações e médico oculista tudo mesmo nós temos o apoio também manda um abraço doutor Marcos Ego grande amigo da gente agradecer ao Dener Veículos quer comprar um carro novo tem carro de primeira da mais alta qualidade é na Dene Veículos a Dene Veículos está localizada na rua Capitão Ferreira bem em frente ao ponte de Guaraciaba que é o Opção Bar Dene Veículos se vai comprar um carrão vai primeiro na Dene Veículos Madeireira São José do meu compadre Fábio tudo em Caibro linha Ripa Madeira e material de construção então a Dene Veículos do meu amigo tio Luciano e do meu querido amigo Dener grande abraço a gente finaliza o nosso bate-papo por aqui dando um grande abraço no coração de cada um de vocês lembrando que direito tem quem direito anda e na boca de quem não presta quem é bom não tem valor o Raimundo Abreu tu entrou agora Raimundo Abreu tá entrando agora acaba bom rapaz eu gosto do cabo Raimundo Abreu viu olha só tá assistindo é o homem da CUT homem da CUT da Central Única dos Trabalhadores está aí assistindo a gente mexeu com o trabalhador tá lascado porque ele gosta de proteger o trabalhador ele briga por quem é trabalhador transgrediu o direito de trabalhador acaba da CUT tá aí ó Raimundo Abreu a CUT tá aí a CUT tá aí Raimundo Abreu Raimundinho um abraço pra ti tu foi entrar agora rapaz no final do programa do bate-papo depois ele vai ficar me sacanhando na hora que eu vou assistir tu desliga tu sai não tá todo gravado fica aí tudo gravadinho pra pessoa assistir tá beba água mineral brisa da serra e a CUT tá aí com meu amigo Raimundo Abreu valeu Raimundinho